Está no ar mais um podcast do programa Laço Amarelo. Eu sou Daniela Gurgel e agradeço sua companhia. Nosso tema hoje é a importância da consciência sobre os riscos no trânsito. O país vem registrando aumento de mortes no trânsito mesmo com o período do confinamento imposto pela pandemia. Ou seja, mais gente se machucou mesmo durante os meses do Fica em Casa. Por isso, nosso alerta é para você que ainda mantém o péssimo hábito de beber e dirigir. A oferta de transporte público dá a você a oportunidade de ir e voltar da festa sem precisar conduzir depois de beber. Além disso, temos também o transporte por aplicativos. Mude seu comportamento com relação a isso. Quem faz o que é certo no trânsito salva vidas. Por isso, ao programar sua festa, exija dos convidados que voltem para casa em segurança. Juntos, salvamos vidas. Programa Laço Amarelo. Tchau!